Eu sou Maria Célia da Silva Gonçalves, sou professora universitária da Faculdade Finon há 24 anos e sou professora há 34 anos. Também estive no seu lugar, também fui aluna, também enfrentei muitas dificuldades, tive que viajar muitos quilômetros diários para estudar. Eu nasci em São Gonçalo do Abaité, município vizinho aqui no Noroeste de Minas. Eu nasci filha de uma família muito pobre, meus pais eram agricultores e meu pai infartou muito cedo, eu ainda era uma criança. Passamos por muita dificuldade financeira, porque naquela época um trabalhador rural se aposentava ganhando meio salário mínimo. E como tal, a minha família vivia com esse meio salário mínimo. Posteriormente, minha mãe foi trabalhar numa companhia de reflorestamento e a família passou a viver com um salário e meio. Quando eu resolvi, quando eu terminei o ensino médio e procurei a faculdade, eu fiquei desesperada, porque eu não tinha como pagar. Procurei muito emprego, mas sem nenhuma formação, sem nenhuma referência, eu não consegui. Foi aí que a minha mãe conseguiu para mim um emprego de boia fria na Manesma e eu fui plantar eucalipto. Durante nove meses, eu plantei eucalipto na Manesma, levantava todos os dias, às quatro e meia da manhã. Naquela época, em 1984, a gente ia de caminhão de pau de arara e eu saía 30 minutos antes, que a companhia me dava para que eu pudesse tomar o banho e ir para a faculdade. Foi assim que eu paguei o meu primeiro ano de faculdade. Tenho boas recordações, muita gratidão à vida, muita gratidão às pessoas que colaboraram. E me lembro um belo dia que eu estava aquecendo a marmita, daí o nome boia fria, chovia e eu tinha uma prova de história antiga. Foi quando o encarregado me viu estudando e me perguntou, ué, Maria Célio, o que você está lendo? Aí eu respondi, história antiga. E ele disse, história antiga? Para quê? Eu pensei, meu Deus, meus 30 minutos e minha prova. Porque eu tenho prova hoje. Prova de quê? Ah, eu estudo. Ah, você estuda o que mesmo? Ah, eu estudo história. Você vai ser professora? Aí eu respondo, se Deus quiser. E aí ele me pergunta, você quer ser professora aqui na companhia? E eu digo, nossa, quero? Quero sim. Então vem amanhã para você ir na prefeitura de Buritizeiro para fazer o contrato. E aí, meninos, eu fui no dia seguinte, né, achando que tinha, que estava sonhando e saí da prefeitura contratada como a professora substituta, ganhava um salário mínimo, passei a ganhar mais um salário, meio salário mínimo do Mobral, professora de Prezinho, e a firma me dava mais meio salário mínimo. Eu costumo brincar que eu fiquei rica, bonita, e foi assim que começou a minha vida no magistério. Paguei toda a minha faculdade, fiz seis especializações. Nesse percurso, eu transferi de Patos para Catu, mudei para João Pinheiro, terminei meu curso aqui na Faculdade Finon, fui da primeira turma de História da Faculdade Finon. E logo após eu ter terminado, houve um edital do Estado de Minas, oferecendo bolsas para professores para pós-graduação em Universidade Federal. E eu submeti e acabei passando na seleção e ganhando uma bolsa na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi assim que começou a minha vida na pesquisa. Quando eu estava na metade do curso, a Faculdade Finon me convidou para trabalhar, e já fazem 24 anos que eu estou aqui. Eu estou contando a minha história para que sirva de incentivo para você, que enfrenta dificuldades, que tem que viajar vários quilômetros para vir para a faculdade, para te dizer que vale a pena. Se eu tivesse de fazer tudo novamente, eu faria. E o importante é a gente não desperdiçar as oportunidades que a vida nos concede. Hoje eu tive a honra de fazer o meu terceiro pós-doutorado, sendo que dois foram fora do país e um aqui na Católica. E foi todas as oportunidades que a educação me deu. Então eu posso te dizer que a educação é um fator que elimina a exclusão social. A gente vence pela educação. Tenho algumas lembranças tristes, algumas dificuldades, mas que foram incentivos para o meu crescimento. Me lembro um belo dia que eu cheguei na faculdade e a professora de introdução e história marcou um trabalho e eu tinha um colega muito chique, de paletó, de gravata, que tinha o Monza, que era o carro do ano, e eu fui para o grupo de trabalho dele. E quando eu peguei o papel e comecei a escrever, ele falou, Maria Célia, você é parente de Tatum? E eu disse, eu não, por quê? Aí ele, ué, você não lava as mãos? E eu comecei a chorar compulsivamente. E pensava, meu Deus, que pobreza, que vida miserável, né? Ser chamada de tatu. E aí eu fui chorando a aula inteira. Os meus colegas avisaram para ele que eu trabalhava no campo. E aí o rapaz veio me pedir desculpa e quanto mais desculpa o rapaz me pedia, mais eu me sentia humilhada e mais chorava. E fui para casa, chorando, né, cara? Cheguei em casa, minha mãe falou, ô, Maria Célia, por que você está chorando? Aí eu digo, ah, mãe, meu colega me chamou de Tatum, eu não volto mais naquela faculdade, e não volto mais naquela companhia. E minha mãe disse, vai dormir, menina, amanhã o nosso caminhão sai às cinco da manhã. E quando deu quatro e meia da manhã, ela disse, levanta, Célia, você precisa tomar o café, senão vamos perder nosso caminhão. Eu vou, não, mãe. Ela, pois é. Você pode ficar aí chorando na sua caminha, que está mais quente, e continuar Tatu para o resto da sua vida. Ou você pode levantar, tomar seu café, e vir trabalhar, e ter data marcada para deixar de ser Tatu. Devo muito à minha mãe, que apesar da sua pouca educação formal, é uma pessoa muito curta, uma pessoa com uma grande visão de vida, e uma grande motivadora. Inclusive, o meu hábito de escrever vem do legado da minha mãe, que me alfabetizou, mesmo com a sua pouca leitura, me ensinando a tirar cópia e fazer livros para vender. Daí se explica a minha paixão pela pesquisa, por escrever, por publicar. Família também é outro dom que a gente precisa valorizar ao lado da educação. Eu já estive onde você está. Por isso, não desista nunca. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Amém. Amém.